Santo Antônio Estou namorando uma mole na pateira E no dia da fogueira eu preciso me casar Se Deus quiser, vamos viver direitinho Salto lá no carteirinho, eu tenho que ser quem já Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Estou esperando a reta dessa fogueira A menina verdadeira pra alegrar meu coração Linda morina, eu vivo de si sozinho Vem me dar o teu carinho, santo, viva São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Estou namorando uma mole na pateira E no dia da fogueira eu preciso me casar Se Deus quiser, vamos viver direitinho São João do carteirinho, eu tenho que ser quem já Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Estou esperando a reta dessa fogueira A menina verdadeira pra alegrar meu coração Linda morina, eu vivo de si sozinho Vem me dar o teu carinho, santo, viva São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Vou me casar, quer união Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Santo Antônio, me ajude, é dia de São João Santo Antônio, me ajude, é dia de São João